Muito boa noite, prazer enorme, que o 14 está aqui com vocês essa noite. Bem, começamos com uma velha versão, agora a gente vai cantar uma música aqui do Magrão. É uma parceria dele com o Sarra, o caçador de um. E por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Eu sou a voz, eu sou feroz, eu gastador. Mesmo a missão, pegue a paixões que nunca tiveram. O meu lugar, o meu, caça logo. O meu lugar, o meu, caça logo. O meu lugar, o meu, caça logo. O meu, caça logo. O meu lugar, o Mar. O meu, caça logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.